Fala galerinha, tudo bem com vocês? Já sabe, já mete o dedo nesse like, curta, comenta e compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações Dezembro tem vídeos todos os dias, então fiquem ligados porque tem muita novidade chegando pra vocês, beleza? Dito isso, hoje eu decidi trazer um vídeo diferente aqui pra vocês Todos os anos a gente mostra os unboxings do nosso planner daquele ano, lá no meu Instagram, através de fotos Só que esse ano, como a gente tá com o canal, eu decidi trazer pra vocês, nós vamos abrir o nosso planner aqui Mais uma vez, durante 5 anos eu estou com o pessoal da EnjoyPrint Só um dos anos é que eu trabalhei com uma outra marca, mas não gostei E esse ano a gente retornou pra Enjoy E hoje a gente vai fazer o unboxing aqui desse produto maravilhoso, que são os planners da marca, beleza? Pra quem não sabe, planner é como se fosse uma agenda, caderno Então, eu já falei pra vocês que todas as vezes Aliás, todos os anos eu tinha várias agendas diferentes E com o planner ficou muito mais fácil Porque eu consigo usar apenas uma agenda Pra todas as coisas que eu vou fazer daquele ano, beleza? A Enjoy, eles trabalham com várias coisas bacanas Como planners, acessórios, artigos de papelaria E planejadores, tá? Então, se você quer ter uma vida planejada Fitness, financeira, dia a dia Enfim, eles trabalham com vários planejadores de bolso Que são muito legais, certinho? Eu comecei a usar a Enjoy em 2018 E de lá pra cá, não parei mais Eu realmente me apeguei Eu acho que essa coisa de usar planners, né? No dia a dia Deixa tudo mais organizado Ok? O meu planner chegou hoje E eu já tô mostrando aqui pra vocês Ele veio pela Jetlog, tá? Diferente dos outros anos Esse ano o planner, ele não veio fechado Que é aquela embalagem que vocês sabem de correio Ele só veio com o plastiquinho mesmo, tá? E aí, enfim, entregaram dessa forma E a gente vai fazer, é claro O unboxing aqui pra vocês Ele vem nessa caixa Jade Nessa caixa Nesse tom aqui de verde, tá? Aqui nós temos EnjoyPrint Aqui é o site Quem quiser entrar no site pra conhecer EnjoyPrint.com.br E bora Sem mais enrolações Deixa eu pegar aqui o nosso Estilete Deixa eu abrir aqui Pra gente poder Fazer esse unboxing aqui juntos Como eu falei pra vocês É a primeira vez que eu tô fazendo um unboxing em vídeo Todos os anos Eu mostro pra vocês Mas eu mostro através de fotos Lá no meu Instagram Beleza? Então aqui tá a caixa Aqui do lado Hoje não é um dia qualquer Né? Ele vem nessa caixa Muito cheirosa por sinal A caixa tá bem cheirosa mesmo E aqui nós temos um lacre Ele abriu aqui Enfim É... A Enjoy Ela sempre lança os seus planners No mês de setembro Tá? Então todo mês de setembro Tem lançamento E nós temos aqui Uma caixa dentro De outra caixa Aqui do lado nós temos os brinks Pra quem conseguiu comprar no lançamento É um estojo Da Tiffany Esse ano foram dois brindes, né? Nós tivemos o estojo E tivemos aqui também Essa capa Com plástico Pra poder guardar o planner Aqui dentro Então foram dois brindes De lançamento Tá? Então nós temos aqui Essa pasta com zíper Pra poder guardar Aqui dentro O seu Planner Eu já vou mostrar pra vocês O planner Só que eu adquiri com eles também Uma capa Zipada Na verdade é uma pasta Zipada Porque do ano passado Eu não pedi E eu me arrependi Porque dentro dessa pasta A gente pode guardar Documentos Muito importante Eu pedi pra eles também Uns extras Como note Bloquinho de note Um bloquinho de lembrei Anotei Eu sempre uso Esses bloquinhos de lembretes Tá? Não é de agora Nós temos aqui também Uma régua Com alguns Post-it Pra quem usa Bastante O planejador Sabe o quanto Post-it É importante Então eles mandam Essa régua exclusiva Pra nós também Aqui Com post-it E nós temos Esse outro aqui Esse outro brinde Exclusivo Que basicamente É um kit Com diversos stickers Várias Figurinhos Aí Deixa eu abrir Aqui Pra poder mostrar Pra vocês Capricho Que são Esses Produtos Tirar a caixa Aqui pro lado Então aqui Nós temos Uma coleção São mais De 700 adesivos Eu vou mostrando Aqui pra vocês Nós temos Esses adesivos Todos metalizados Que deixa Ainda mais Bonito O que vocês Vão Enfeitar Nós temos Aqui Mais de 700 Adesivos Temos adesivos Também é claro De todos os tamanhos Esses brindes São fantásticos Gente É muito bacana Mesmo Então aqui Uma cartela De adesivos E nós temos Aqui é claro O nosso planner Eu vou mostrar Pra vocês Qual foi a capa Do nosso Desse ano Mas antes Temos brindes Aqui Marcadores De páginas Metalizados E nós temos Aqui também Uma cartinha Dizendo Oba Seu Enjoy Chegou Aqui embaixo Nós temos As redes sociais Deles Enjoy Print Papelaria Tá Tanto no Facebook Quanto no Instagram Sigam eles Conheçam Os produtos Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante E aí Aqui dentro Nós temos O nosso Planner Tcharam Apresentar pra vocês A nossa capa Desse ano Deixa eu Tirar aqui E essa foi a capa Que eles mandaram Pra nós Que é uma capa De abelhas Nós temos Aqui Bento E aí Vocês podem Também Usar o nome De vocês Tá E colocar Uma frase No caso Eu coloquei Mar calmo Não forma Marinha do bom Então Esse aqui É o nosso Planner De 2023 Se vocês Estiverem curiosos Se vocês tiverem curiosos Das nossas capas Passadas Dos anos passados É só correr lá Nosso Instagram Que tem tudo lá Beleza Segue o mesmo padrão Do ano passado Então aqui nós temos Uma folha Uma página Pra colocarmos As nossas metas Um calendário Que é óbvio Que não poderia faltar E aqui nós temos Os Mensais Janeiro Fevereiro Esse aqui é fevereiro Março Abril Maio Cada um de uma cor diferente Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro E é claro Dezembro Cada página dessa Que Separa os meses Vem com uma frase Motivacional Então isso aqui é brilhante Essa é a ideia deles E aqui no fundo Nós temos Um espaço Para os extras Aqui nós temos Consultas médicas Círculos Informações de login Isso aqui é muito bacana Consultas de leitura Temos essa parte aqui também Especial para séries Vocês assistem Temos as viagens Com um mapa mundo Aqui para vocês irem colorindo Conforme vocês foram Viajando E temos é claro Algumas páginas em branco Não poderia faltar Aqui no fundo Nós temos Essa pequena Paxinha Que é para guardar Papéis Tá? E aí Aqui nesse fundo A gente usa Aquela pasta Que eu mostrei para vocês Que é essa daqui Zipada Então é só Destacar Vocês vão ver que é Bem simples Deixa eu pegar aqui Mostrar para vocês E aí eles vêm com esse Clips Né? É só tirar aqui Colocar Na borda E clipar No seu planner Então isso aqui É muito importante Muito bacana Como eu falei para vocês Dá para guardar Muitas coisas ali Beleza? Pessoal Então Esse pela primeira vez Foi o nosso Unbox em vídeo Tá? Do nosso planner Que nós vamos usar No ano que vem É... Já vou pedindo para vocês Se inscreverem no canal É... Ativarem as notificações Curtir Comentar Seguir a gente lá no Instagram Que é o ArrobaQGBOficial Tá? Por lá a gente sempre posta Uma novidade ou outra E muito obrigado Por todo mundo Que está chegando aqui agora Um forte abraço Espero vocês no próximo vídeo E... Valeu! Tchau!